Microfone ativado Cadê o fone? Tem queda Batei base em um Mano pitou base e morreu É foda Começou já Caralho Caralho, matei o cara ainda Atei do fundo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atei do fone Atei do fone Atei do fone Isso aqui é a conta mais foda que você já passou Isso é horrável Eu já te passei várias contas boas Só não te passo as contas boas que você fica xingando igual um filho da mãe Agora pronto É, tu sabe, cara Tu sabe disso, cara Tem B 2B Muro 1 Comeu um B Morreu 2B Tinha um fundo e um muro Tô falando pro moleque que bate barana Ele tá mirando pro... Ô, esse daí também tava bom, hein, meu Esse daí ele tá marando Barana Granada Neto Varanda Varanda aí Varanda que não tem ninguém não Invertida 2 construction Dois marcadas Caralho, pegou uma Tá invertido ainda Agora eu tava parado, velho Minha quantinha eu tô gnô my door Eu tô com várias TV aqui Mas a placa-mãe velho e eu não tenho entrada pegada ganha e-mail só veja compra um adaptador viado o adaptador acho que a 20 e quanto com a 20 30 real comprar na Shopee velho frete grátis aí tá boa o microfone ativado corta bronca batei varanda batei baixo varanda Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, essa boneca é uma cara safada É porque eu sou, né, mano? Eu sou Safada É, mané Alguma coisa tem que monetizar aqui, né? 4 caixão, velho 4 caixão aí Tá, essa começa Caralho Meio Caralho, mané Te humilhou ainda, hein e aí e aí e aí e lá foco na todo mundo juntinho foco bateu a literalmente ele recebe e aí e aí e isso jogo pegar esse vai domina os ares aí o avatar domina os ares aí pra nós o cara tá no meio da fumaça eu não vejo time lixo freando também calma aí tela aí ó ó já tô morrendo qual o nome procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom acesse a descrição caralho o mouse dele dá interferência você viu ele clica faz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz resumindo pazinho ele forçou caralho 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 no corredor no corredor me queimando ainda vou queimar a mãe dele caralho 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 u caralho caralho tá imortal foda-se plantar maninho então vai então mas você tá você falou 10 vezes você vendeu a tua conta eu ganhei começa a minha 4 é feio hein velho E aí o cara não morre e passa a visão de sua Fox PHD Mano ela diferente das outras personagens que ele tem habilidade tipo geralmente as personagens praeira tem habilidade tem como colocar três lote habilidade certo ela dá para colocar quatro você pode colocar por exemplo recarregamento de rifle recarregamento de pistola anti-flash anti-granada nela tá ligado aí fica muito boa a uma boneca para você jogar um arranque para essas paradas e eu já não entendi esse recarregamento de pista vai recarrega sozinha uma vez para onde sozinha Clive tipo você dá tiro de pistola volta para o fuzil dali três segundos ela recarrega todas as bolas automático tipo ragei a cópia aqui ó tá ligado aí tô aqui jogando de rifle papo vem para cá ela recarrega a copa sozinha banja e com rifle provavelmente é a mesma coisa você tá ali com a pistola na mão ela recarrega a forma primária mano só chamar no Instagram Silvio que eu mando um anúncio o que que comece deixa eu ver se tá no meu controle V aqui ah não tá viado passei a conta para o diócrita E aí 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 brabo brabo joga demais a estreita daqui a pouco vira presidente tanto faculdade que já fez só pode fi opa meus queridos tá procurando servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Estou com um de vida, mano. Estou para a base aqui. As quatro fundos. Isso. Dá o final, rapaz. Safado. Ata porra! Três meios, quase três meios. Dois parada. Vou morrer, vou morrer. Matei fundo. Tomaram o cu, cara. Você te matou? Não, ele me deu o capo. Ó, abaixo de varanda, abaixo de varanda e fundou, abaixo de varanda e fundou. Abri fundo, cara. Acho que está cheio de 10. Tem dois aqui. Não tem não. Eu, pido, trouxe. Imagina. Uh, biuuu. E aí, eu, pade? Eu. Como tu faz? Que isso? Pito voltou, a base aí do fundo, cara. Tá meado vivo, tá meado vivo, cara Tava pro muro aí, viado Quem veio fundo aí voltou aí Só senta na varanda aí, entrou no teu fundo aí, ó O microfone ativado O elétrico aí eu tenho uma desgraça Metei teu tio Metei teu pai Ah, eu matava outro tio teu aqui, mano E aí E aí E aí E aí Obrigado.